Começa hoje mais uma edição da Semana da Inovação. Dessa vez, o objetivo é discutir soluções para simplificar os serviços públicos oferecidos para o cidadão. Quem acompanha é a repórter Luciana Colares de Holanda. Lu, bom dia para você. Bom dia para você, Renata. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. A Semana Nacional de Inovação começa hoje, vai até a próxima quinta-feira. E a expectativa é receber pelo menos 3 mil pessoas por aqui ao longo desses quatro dias. Estão previstas mais de 80 palestras, além de outras atividades como oficinas, cursos e mesas de discussões. A Semana de Inovação é mais uma etapa no processo de simplificar e automatizar os serviços públicos. Esse é mais um compromisso do governo federal. E esse é o maior evento no setor público da América do Sul. Ele é realizado pelo Ministério da Economia, pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, pela Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, e a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. O evento começa às 10 horas e a gente vai acompanhar. Renata. Obrigada, Lu, pelas suas informações ao vivo. Obrigada. 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 Obrigada.